Oi Prisco, boa tarde, tudo bem? Então quer dizer que Jorginho Mello continua no cargo, Prisco? Confirmado, inclusive estava aqui acessando a decisão de ontem, finalmente ocorreu do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, 7 a 0, acolhendo o registro e o confirmando, é claro, da candidatura do ex-prefeito de dois mandatos de Imbituba, Beto Martins, como segundo suplente de Jorginho Mello. O prazo de inscrição partidária no PSDB vinha sendo questionado. Foi pelo próprio Ministério Público Eleitoral e depois mereceu um reforço também por parte de Lucas Esmeraldino, que ficou a 18 mil votos de Jorginho Mello. A ideia é que pudesse ser impugnada toda a chapa, Jorginho, Ivete Apel da Silveira e além, é claro, do próprio Beto Martins. Mas o TSE cravou 7 a 0, confirmou a filiação de Beto Martins e, portanto, meu caro Fernando, acaba essa novela e, no próximo dia 18 de dezembro, data para a diplomação dos eleitos, confirmada a diplomação de Jorginho, Ivete e Beto Martins. Ainda fica pendente a situação de uma vaga de deputado federal, que coube a Ricardo Guidi, do PSD, mas que é ameaçado em duas pontas. Uma, pelo seu companheiro de partido, João Rodrigues, que fez um pouco mais, 7 mil votos a mais que ele, mas ainda não conseguiu colocar a sua defesa em avaliação e julgamento o processo que é relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes. E, nesse meio tempo, uma juíza federal de Brasília determinou a execução da sentença e o seu recolhimento novamente à prisão, o que ainda não foi executado. E, de outra frente, também Ana Paula Lima, que fez 76 mil votos, 15 a mais do que Ricardo Guidi e que está na expectativa de um julgamento no TRE, onde, eventualmente, a filiação confirmada de uma candidata federal pelo PT, se isso ocorrer, ela ficaria com a vaga. Mas ainda tem recurso ao TSE e tudo mais, e isso promete consumir algum tempo no caro Fernando. Legal, Prisco. Hoje acontece a eleição da OAB, Santa Catarina, Rafael Orne e Hélio Brasil disputam a vaga de presidente da OAB, Prisco. É uma eleição muito acirrada, com a sensação até de que estivéssemos vivendo um terceiro turno das eleições de 2018. Tamanho o acirramento, a disputa e também o clima carregado, pesado, com muita fake news. Uma disputa que promete oferecer um resultado final ali pelas 18 horas. 245 urnas foram disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, além de 20 e tantos servidores. 111 zonas eleitorais montadas com os advogados e advogadas catarinenses, podendo votar em 43 cidades. Hoje, no início da noite, já teremos o resultado. Obrigado, Prisco. Ok? Obrigada, Prisco. Até amanhã. Obrigado, Prisco.